Nesta terça-feira, a saúde e a educação públicas foram os temas principais na Câmara Municipal de Cuiabá. Vereadores de oposição ao prefeito Manoel Pinheiro denunciaram a falta de condições nas escolas municipais, além de considerar desnecessária a investigação contra o Gabinete de Intervenção do Estado na saúde do município. Os oposicionistas à atual gestão também cobraram políticas públicas para pessoas adultas com autismo e consciência da sociedade sobre a doação de sangue e medula óssea. Antônio Carlos Silva tem todas as informações para a gente. Vamos ver. Aos vereadores, a técnica do MT Hemocentro explicou o sangue humano é produzido nos ossos das pernas, do crânio e do abdômen. As pessoas devem continuar doando, assim como a medula óssea, voluntariamente, sem comercialização, como propõe uma proposta de emenda à Constituição em votação em Brasília. A doação de sangue, ela sempre foi um ato solidário, altruísta, voluntário e não remunerado. Voltar a comercializar o sangue, as pessoas na miséria humana, elas vão morrer. Sem contar a falta de segurança, tanto de quem doa quanto de quem recebe e a falta de segurança para os profissionais da saúde. É um tema de extrema relevância que nós estamos vendo acontecer todos os dias e a vinda da doutora Silvana aqui foi justamente trazer um pouco mais de conhecimento para todos nós e é para toda a sociedade, de como se procede e onde nós estamos servindo as pessoas quando você faz uma transfusão. Também na Tribuna Livre, o pesquisador da UFMT reclamou da falta de políticas públicas federais, estaduais e municipais para pessoas adultas com autismo. Desde a publicação da lei de cotas, da lei de cotas para o trabalho, já tem 32 anos. Já tem sido feita pesquisa atrás de pesquisas e a última pesquisa, sei lá, 18 anos atrás, já apontava os mesmos problemas. Então já passamos 18 anos da última pesquisa focada nisso e de repente são os mesmos problemas apontados. Então a gente gostaria que esse cenário mudasse. Eu apresentei aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei que institui o cadastro municipal da pessoa com deficiência. Esse cadastro é um cadastro profissional. Ele vai ser vinculado à Secretaria de Assistência, ele não gera custos para o município e ele organiza uma lista de profissionais adultos, pessoas com deficiência, para que as empresas possam tomar a iniciativa. É como se nós tivéssemos um cine, só que um cine separado para pessoas com deficiência. Em setembro, a Câmara de Vereadores de Cuiabá criou uma CPI para investigar o pagamento por parte do Gabinete de Intervenção do Estado na Saúde de Cuiabá de 126 milhões de reais a empresas contratadas sem licitação. Para um parlamentar que faz oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro, esta comissão parlamentar de inquérito tem outro nome. Para mim é uma CPI placebo, ou seja, inócua, nasceu já morta, porque assim, o objeto que deveria ter uma CPI é de fiscalizar rombos, ineficiência, do ponto de vista administrativo, 18 operações que teve, a grande maioria na área da saúde. Então é uma CPI que ela é natimorta, de fato, é uma CPI placebo. Nós estamos investigando aquilo que se tornou comum na intervenção e era só exceção, ou seja, contratar por indenizatório, já que o município está aderido a uma ata do consórcio intermunicipal onde os medicamentos são muito mais baratos. Está aí até uma reportagem da Gazeta, sexta-feira, que a intervenção comprou um sobrepreço de medicamentos de 177%. Isso merece ser investigado. Então o placebo não encaixa no nosso perfil, nós vamos investigar e isso está incomodando eles. A oposição ao prefeito de Cuiabá também denuncia problemas nas escolas municipais. Em 2019, o prefeito Emanuel Pinheiro fez a maior propaganda, lançando o programa de climatização 100% das escolas municipais. Nós estamos em 2023, no final de 2023, e eu tenho que vir aqui com denúncias, com pedidos de socorro de crianças, porque até hoje não tem o ar-condicionado. O que está acontecendo com essa gestão? É pergunta, a gente tem recebido denúncia de merenda, é estrutura. Nós pedimos que a secretária se manifeste, que apresente os dados, até porque a educação é um dos braços da gestão mais bem avaliada do prefeito Emanuel Pinheiro. Então que ela venha, apresente os dados à imprensa, que ela combata esses dados que a oposição está trazendo e esclarece para a sociedade que a educação vai indo bem.